Mercedes espera ter um desempenho melhor no grande prêmio da Arábia Saudita, já que eles identificaram o porquê que foram lentos no GP do Bahrein. Escuderia Ferrari vai ter uma nova configuração de asa traseira para tentar se aproximar da Red Bull. Já temos carros sendo montados lá no circuito de Jeddah. Foi divulgado detalhes do futuro circuito que irá receber o grande prêmio da Arábia Saudita e McDonald's fecha parceria com a Fórmula 1 para a América Latina. Vamos trazer para vocês neste vídeo todas essas notícias e vamos começar falando da equipe Mercedes, que espera ter um desempenho melhor no grande prêmio da Arábia Saudita. No Bahrein, a equipe sofreu com o superaquecimento das suas unidades de potência. Não só a Mercedes, mas a Williams também sofreu com esse aquecimento do motor. Isso aconteceu porque a equipe errou na escolha da especificação da carenagem visando a refrigeração do motor. E o portal do Fórmula 1 até informou que isso pode ter custado cerca de 6 a 7 décimos por volta. Eita, será que o portal do Fórmula 1 está certo? Bom, no caso da Mercedes, ela decidiu em fechar as fendas laterais que servem para a saída do ar quente do motor, como forma de ter um melhor desempenho na questão do arrasto aerodinâmico. E isso fez com que a unidade de potência se aquecesse mais do que esperado na corrida no Bahrein. Já na Arábia Saudita, eles vão com uma especificação mais aberta para não ter esse problema novamente. E com isso, eles esperam ter um melhor desempenho com George Russell e Lewis Hamilton saindo melhor no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Bom, se isso vai acontecer ou não, vamos ter que ver. E já foi até divulgado hoje foto da asa dianteira da Mercedes W15. E dá para perceber que eles estão com uma letra superior com uma especificação diferente da que foi utilizada no Bahrein. Ela ainda está conectada por um cabo até o bico, mas está menos ondulada. Também temos foto da carenagem lateral e da tampa do motor do W15. Também foi divulgado foto da Red Bull montando o RB20 do Max Verstappen e da equipe Aston Martin montando o AMR24 do Fernando Alonso. E ainda não temos foto da escuderia Ferrari. Mas, de acordo com o portal Escuderia Fans, a equipe italiana contará com uma nova configuração de asa traseira para ter mais performance e velocidades nas retas no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Como o circuito urbano de Jeddah tem longas retas, a Ferrari decidiu introduzir uma asa traseira específica de força descendente com médio para baixo downforce e altamente eficiente, com o objetivo de replicar o desempenho da Red Bull com o DRS aberto. Se isso será o suficiente para alcançar o RB20, vamos ter que aguardar. Mas torce para a escuderia Ferrari consiga ter um desempenho melhor na corrida que já vai acontecer neste sábado. E aí, estão acreditando que a Ferrari vai ter um desempenho melhor? Deixa sua opinião aí embaixo. E nesta terça-feira, foi divulgado o projeto da nova pista que irá receber o Grande Prêmio da Arábia Saudita no futuro. Falo no futuro porque ainda vai ser construído esse circuito. E muitos estão achando esse projeto bem futurista mesmo. Em Kidiá, será feito um mega projeto de cidade exclusiva de entretenimento. E o principal entretenimento é as corridas e principalmente a Fórmula 1. O que mais chama a atenção no vídeo que está sendo divulgado é o traçado que contaria com uma curva numa altura de um prédio de 20 andares. É, rapaz, parece que eles se inspiraram no Mario Kart ou no Speed Racer. Bem louco isso, hein? Mas será que vai dar certo? A estimativa é que esse projeto fique pronto lá para 2028. Enquanto isso, o Grande Prêmio da Arábia Saudita continuará sendo realizado no circuito de Jidá. E aí, vocês acham que esse circuito vai dar bom na Fórmula 1? Deixa sua opinião aí. E para encerrar o vídeo, o McDonald's e a Fórmula 1 anunciaram um acordo de patrocínio regional plurianual para a América Latina. É, agora a rapaziada vai toda no McDonald's pedir o Mclunch Feliz para ganhar uma miniatura da Fórmula 1, hein? Bom, parece que já teve uma parceria da Fórmula 1 com o McDonald's há muito tempo atrás. Vamos torcer para que essa parceria possa nos trazer aí novidades no Mclunch Feliz. E eu falo para vocês que eu vou pegar uma miniatura da Ferrari, hein? E vocês, também vai comprar o Mclunch Feliz? Deixa sua opinião aí embaixo. Assim que tivermos mais informações e fotos dos carros sendo montados lá nos boxes das equipes no circuito de Jidá, vamos trazer aqui no Point F1. Então, se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri